E eu estou aqui no Monte Manaim, lugar sagrado, lugar dos grandes milagres de Deus com mais uma pessoa que através de usar a sua fé sacrificial recebeu de Deus o seu grande milagre. Qual é o seu nome? É Felipe. Ô Felipe, qual a sua cidade e o seu santuário? Belo Horizonte, sede nacional. E o que o Espírito de Deus realizou na sua vida através de você estar aqui no Monte Manaim? O Espírito de Deus me trouxe mais energia, evoluiu espiritualmente. Só que eu estava desempregado há muito tempo, desde janeiro agora. E com isso eu consegui, através do sacrifício de estar aqui, um emprego novo que comecei semana passada a trabalhar, nesse mês de julho. Justamente um mês da aliança com Deus. Ô Felipe, você ficou durante muitos meses desempregado, você já tinha batido em várias portas? Já, já fiz várias entrevistas, já bati em várias portas, entreguei os currículos, até evangelizei também, mas com isso entregamos os currículos e não estava dando respostas, né? Estava tudo travado, tudo fechado para você? Estava tudo travado, desde a última demissão, né? E até chegar aqui, aí desatravou. Já está trabalhando? Já estou trabalhando, já conheci o presidente, eu estou trabalhando junto com ele. É uma gratificante também, porque eu sou da área de informática, né? Então, é uma área muito promissora. Aí eu estava querendo muito uma empresa grande, então uma empresa muito grande, conhecendo o BH todo, Minas Gerais. Deus atendeu o seu desejo, o seu pedido, justamente na área que você fez o pedido, naquilo que você queria, né? Numa empresa grande, você especificou para Deus aquilo que você queria receber. Isso, eu recebi. E recebeu em nome de Jesus. Recebeu em nome de Jesus. O que você fala para essa pessoa que está assistindo você, que está desempregada, que tinha uma vida como você tinha, né? Uma pessoa fechada, oprimida. Como você disse, a vida não evoluía e hoje você cresceu espiritualmente. O que você fala para essa pessoa que te assiste, que te ouve? Ah, eu falo para, além de buscar o santuário, busca dentro de você algo que você goste, algo que você quer. E lute para aquilo que você vai conquistar lá no futuro. Nunca desanime. Sempre precisa daquele algo que Deus sempre não falha. Deus sempre está disposto a tudo. Só acreditar e vir para o monte também, né? Porque aqui é o lugar dos grandes milagres também. É o sacrifício que gerou milagres na sua vida. Isso, o sacrifício gerou grandes milagres. Monte Manai é o lugar sagrado, é o lugar dos grandes milagres de Deus. Fé pra vencer